Salve, salve, alegria! Salve, salve a simpatia! Com o prazer de ser de Cavalcante, se faz presente em cima da hora! Sou cultura, amor e glória, Tenho o círculo de história e o morro da minha mulher, Bate no peito e diz, sou Cavalcante, sou raiz, Sou cultura, amor e glória, Tenho o círculo de história e o morro da minha mulher, Bate no peito e diz, sou Cavalcante, sou raiz, Vem comigo! Em cima da hora, no meu melódio, são três horas da manhã, Ele chamou um grande fundador, Eleva, botou, vida da guerreira, Eu aitei o manto azul e branco, E a fibra de um vencedor, Assim, Te encantei com as maravilhas de bebê, O amor e a revolução, Janita, eu contei, Esse rio que eu amo, eu brindei, Com literatura de cordel, Eu uso no seu, No meu pavilhão, Uma constelação, Vijo ou se admirar, Ao ver cais dançar, Porém, pamplona, baiana, iguara, Acordei nessa magia, Com reinaldo e jovenina, Vijo ou se admirar, Ao ver cais dançar, Porém, pamplona, baiana, iguara, Acordei nessa magia, Com reinaldo e jovenina, Mostrei, Mostrei, Com o interior a vida do chancão, Nas sete vezes que brilhei, Regregaram o ano com trinta e três, Cantei o sonho de animar, O jornalista expirou, O meu menino até virou, Com letrador, Eu usava pra freios, O axé do meu tesouro, Nem os cinco estandartes, De ouro, Eu sei que ao invés de chegar, É delirante a emoção, Que acelera o coração, Sou cultura, amor e glória, Meio século de história, E o longo da minha manhã, Mágico, feitiço, Sou cavacante, sou raiz, Sou cultura, amor e glória, Meio século de história, E o longo da minha manhã, Mágico, feitiço, Sou cavacante, sou raiz, Em cima da hora, No meu relógio, São três horas da manhã, Neste amor, Grande fundador, Melhor quando tô, Idaga e guerreira, Eu herdei o manto azul e branco, E a fibra de um pé, E você dói assim, Para assim, Te encantei com as maravilhas de ver, O amor e a revolução, Jânita, eu contei, Esse rio que eu amo, Eu vendei, Com literatura de poder, E a parte querida, Eu me laço no seio, No meu pavilhão, Uma constelação, E João Cetimirá, Ao pegar e dançar, Porta e campona, Baia de Iguará, Pagotei, Vem que essa magia, Vem que essa magia, Vem que o senhor, Vem que o senhor, Te virá, Bárbara de Iguará, E a parte querida, Não tem barbara de Iguará, Pagotei, Pagotei, Vem que essa magia, Vem que a magia, Vem que o senhor, Vem que o senhor, Me assiste, Mostrei, Com literatura de da moça, Das sete vezes, Que virei, Quanta saudade, Peguei cara na conta em bebês Cantei o sonho de elevar O jorna e se esforçou O meu perigo até virou Cozinha do azul, pelos árvores brasileiros O agente do meu soro Vem os cinco cantantes de ouro Esse que eu me peço É que a vida é a emoção E acendendo o coração Sou cultura, amor e glória Meio círculo de história E o longo da minha terra Bate no peito e diz Sou cavaltante, sou raiz Sou cultura, amor e glória Meio círculo de história E o longo da minha terra Bate no peito e diz Sou cavaltante, sou raiz Sou cultura, amor e glória Meio círculo de história E o longo da minha terra Bate no peito e diz Sempre junto Sou cavaltante, sou raiz É isso aí, cavaltante Parabéns em cima da hora É assim que isso faz Pra cima deles Aplausos Aplausos Aplausos